E aí no beat ela vem E aí, ah, ah E aí, ah, ah Vai ficar certo, baby E aí, ah, e aí De assombrando igual a Snigami E aí a busca eu dou fuga no zono E aí, ah, 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 ah Eu tô ao digno, que isso não é Tá busca do cash, eu sigo infame Estrada de sangue Correndo contra o tempo Assombrando igual a Snigami E aí a busca eu dou fuga no zono E aí, ah, 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 ah Olha só, ah, ah, ah Na busca do cash, eu sigo infame Estrada de sangue Correndo contra o tempo Começo running, running, running Levantando dos escombros Com esse peso eu assono Seu fogo eu ganho Ando brindando em sonho Ando brindando os danos Não me acompanho tão franco Sou do nordeste, ela é o crise Nas ideias cê sabe que é tombo Só usando preto e cinza Sempre de luto pras fazainha Tô correndo várias milhas Na busca do cash com milhares rimas Matando demônio, domingo é domingo A mente é uma presidinha Cê não tem abrigo Fazendo pelos que somam comigo Um salve pros que se foram Do lado esquerdo do peito eu abrigo Na rima eu só apavoro Você sabe eu só castigo Em mim mesmo me expiro Me vejo e sinto castigo Comprimo dores comigo Em mim mesmo me expiro Tô assombrando igual Shinigami Erraia a busca do fogo nos homens Tirando onda igual tsunami Cheio de ódio, tô tipo de summa Na busca do cash eu sigo infame Estrada de sangue Correndo contra o tempo igual mesmo Running, running, running Tô assombrando igual Shinigami Erraia a busca do fogo nos homens Tirando onda igual tsunami Cheio de ódio, tô tipo de summa Na busca do cash eu sigo infame Estrada de sangue Correndo contra o tempo e começo Running, running, running Tô no começo só lendo Machado de Assis Coisa tipo episódios Mas eles sabem que não vou dar cor Contar pra mim na cena chega a fazer disso O que cê fez? O que eu fiz? Tamo curtindo Fazendo cash Você tá puto, fica com medo Porque sabe que é a FK7 Desde menor queria jogar bola Mas minha mente escolhe os 2 Fraga estão cola na banca Porque eles exaam o fedor de puro futuro Ela me chama de snob Me dá um salve de story Falo pra ela no forte Baby dá uns cortes Ela me pede corote Quer de sabor ou quer forte? É a realidade Aqui é morrar o mate Fica 7, tá na pare Apenas fazendo o que sabe Apenas fazendo o que sabe Desacredito da minha banca Hoje nós cresceu no jogo Eu não sou mais criança Tenho que fazer a diferença Matando esses fracos No fim eu causei chacina Desacredito da minha banca Hoje nós cresceu no jogo Eu não sou mais criança Tenho que fazer a diferença Matando esses fracos No fim eu causei chacina Apenas fazendo o seu abone Eu vou jogar Eu vou jogar